O assunto principal da Frente Parlamentar em defesa de políticas públicas de mobilidade urbana do município de Blumenau foi o transporte coletivo da cidade. Entre os temas abordados estavam acessibilidade, tarifas, fiscalização do contrato com a concessionária, frota e mais horários disponíveis. Foram destacados também cobranças a respeito de contratos e reclamações feitas por usuários referente ao atendimento nos ônibus. Fizemos um questionamento para com a Blumenaube. Nós sabemos da importância que tem de preparar o profissional, seja motorista, seja cobrador, para que ele possa estar adequado. Até porque hoje a Blumenaube recebe os usuários como cliente. Cada cliente precisa ter uma atenção especial. Para isso, nós recebemos várias reclamações aqui na Casa do Povo. E é nesse sentido que nós recebemos o material para que nós pudéssemos também saber o que a empresa está fazendo com seus colaboradores. Diante do que foi apresentado, nós sabemos também que ainda faltam alguns dados. Eu gostaria de saber qual é o telefone que as pessoas devem saber reclamar. Nós não temos essa informação, que também ficou, infelizmente, não foi informado. E também nós queremos saber mensalmente quantas reclamações que aconteceram desde 2018 para com os primeiros 90 dias de 2019. Ficaram algumas dúvidas. Nós iremos até o CETERB. Ele já disponibilizou para nós estarmos lá conversar. Uma delas é a condição de a Blumenaube estar utilizando os pátios que são no município. Isso aí a gente vai conversar, até porque isso não é contratual. E o próprio diretor já deixou claro para nós que existe já um processo administrativo para poder estar apurando isso aí. E nós vamos lá, na condição de vereador e fiscalizador, cobrar para que tenha uma agilidade nesse procedimento. O diretor de transporte do CETERB falou dos trabalhos em parceria com o Legislativo para dar mais mobilidade e acessibilidade aos usuários. Destacou que, se for necessário, serão feitas adaptações e alterações de horários de forma pontual. Nós temos 234 veículos na frota, todos com acessibilidade, ou seja, todos têm um elevador, mesmo ainda 17 veículos, que é o único remanescente da frota antiga, mas tem acessibilidade também funcionando. Em relação aos horários, hoje nós temos uma frota, aí ainda vai entrar mais 11 veículos, agora recentemente uma frota nova. O transporte coletivo passou por uma grande transformação, agora esses ajustes pontuais, onde está tendo muita lotação, onde a gente identifica, porque muita vez o transporte coletivo é dinâmico. Constrói um edifício ou um condomínio, minha casa, minha vida, se desloca muitas pessoas para aquele local. Então a gente precisa dar aquela atenção lá. Podemos sim ampliar horários quando há necessidade, quando comprovado através de pesquisa, podemos ampliar horários sim. A frente parlamentar tem finalidade de discutir e encaminhar soluções e cobranças. E o tema transporte coletivo foi de extrema importância, visto que é necessário na cidade. Hoje nós transportamos 100 mil passageiros dia, dia de semana, ou seja, em torno de 2 milhões e 200 mil durante o mês. O que é isso para a cidade de Blumenau? Vamos trabalhar com um número de 50 mil usuários. Se a gente fazer aquele vai e volta, então são 100 mil passageiros dia, o que equivale a 50 mil pessoas da cidade de Blumenau que utilizam o transporte coletivo. A frente parlamentar também terá algumas mudanças. A partir deste mês de abril, será em locais diferentes, como escolas e empresas. Entendemos que as escolas são com certeza um espaço especial onde temos o dia a dia do filho do munícipe lá estudando e é para isso que nós estamos aqui.